Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e está chegando aí a época de final de ano e uma coisa que não poderia faltar no canal Escola de Salgado é o delicioso pãozinho de rabanada, tá certo? Então, nessa receita pessoal, eu vou ensinar para vocês uma receita de um pão de rabanada caseiro que vai aí servir muito para você fazer na sua casa ou até mesmo para você fazer um face venda entre os conhecidos aí olha que maravilha, esse pãozinho de rabanada feito na mão pessoal e que vai fazer muito sucesso aí na sua casa na hora de você montar sua rabanada ou até mesmo fazer o seu face venda aí, ok? Não saia daí não, que logo após a nossa vinheta eu vou estar passando todo o passo a passo e os ingredientes dessa receita vamos lá? para fazer o nosso pãozinho de rabanada pessoal nós vamos precisar de uma colher de sopa de açúcar eu estou colocando em 500 gramas de farinha de trigo tipo 1, tá? aquelas boas para massas eu tenho aqui meia colher de sopa de sal eu estou usando pessoal uma colher de sopa bem cheia de reforçador para pão ou melhorador de massas, tá? 5 gramas de fermento biológico seco, tá? 5 gramas bem pouquinho mesmo está um pouco calor aqui e essa massa aí eu quero que ela venha bem devagarzinho, tá? o segredo para fazer essa massa aqui pessoal eu vou estar acrescentando a essa mistura uma xícara e meia de água gelada, tá? água gelada se possível com gelo, tá? essa massa muito facinha de fazer, tá? ela fica um pouquinho para mole mas não tem dificuldade não, tá? você vai sovar ela bastante enquanto ela está mole assim porque ajuda ela não cansa aí o seu braço para sovar você vai sovar ela em duas etapas, tá? a primeira etapa 10 minutos e depois mais outra etapa você vai sovar aí mais 10 minutinhos, tá? olha, como ela fica mole você vai trabalhar ela bem, tá? para desenvolver o glúten da massa aí e deixar o seu pão aí de rabanada bem fofinho se você for fazer em quantidade tiver uma maceira aí mesmo com aquelas de 5 kg vai ser só você dar o ponto nela para ela não grudar aí no batedor da sua batedeira com aproximadamente mais 50 a 100 gramas aí de farinha de trigo, tá? aqui na mão nós vamos seguir esse processo aí bom pessoal, sovei os primeiros 10 minutos, tá? agora eu estou acrescentando aqui eu peguei 100 gramas de farinha de trigo vou acrescentando aqui porque agora eu vou deixar ela solta, tá? para poder finalizar ela, tá? vou colocando aos pouquinhos para ver o ponto aqui da massa ela continua ainda uma massa mole, tá? não fica uma massa muito pesada, tá? aí eu vou sovar mais 10 minutinhos, tá? olha que maravilha vamos trabalhar ela mais 10 minutinhos isso daí, tudo vai ajudar aí com que o miolo do seu pão de rabanada fique bem fininho aí dando aí uma rabanada de qualidade, tá? olha como ela está molinha mas não gruda tanto aí na bancada olha, você continua trabalhando ela empurrando e trazendo fazendo esse processo aí que é muito facinho após você finalizar esse processo aí mais 10 minutinhos não precisa deixar ela descansar não você já vai começar a abrir aí olha só eu vou dividir em 3 partes de 350 gramas foi o que deu aqui, tá? 3 partes de 350 gramas nas padarias, pessoal dividimos até 400 gramas, tá? um pão de rabanada daquele de padaria mas como esse aqui é caseiro eu estou separando aqui com 350 gramas olha você vai abrir de comprido, tá? se possível colocar um pouquinho de farinha de trigo mas bem pouquinho, tá? para não atrapalhar aí na hora de fechar o seu pão de rabanada você vai abrir de comprido e sempre a ponta, pessoal mais fina que a parte de cima da onde você vai começar a enrolar, tá? procure deixar a ponta bem mais fininha, tá? tanto na largura quanto na grossura, tá? olha só agora você vai enrolando e vai apertando aí a costura você está colando o seu pão de rabanada é interessante você ir abrindo a massa para que o pão fique liso, tá? não fique com as emendas da massa menor tá? olha só você vai abrindo a massa que ele vai ficando lisinho olha que maravilha após acabar de enrolar todo o pãozinho você vai apertar a costura dele lembrando que essa costura vai ficar embaixo, tá? aí nós vamos fazer esse trabalho aí de aumentar ele vamos rolando ele e vou colocar uma assadeira aí pincelada com óleo, tá? vamos fazer isso com todos os nossos pãezinhos essa massa ela rende três pães como você já viu lá no começo eu vou colocar eles para fermentar, tá? até dobrarem de tamanho, tá? é importante isso daí após os pãezinhos de rabanada dobrarem de tamanho eu vou levar para forno a 180 graus, tá? vou levar de aproximadamente 30 a 35 minutos lembrando de colocar eles na parte mais alta do forno, né? e colocar um tabuleiro vazio embaixo para ele não formar aquela casquinha dura embaixo, tá? e assar ficar fofinho por baixo e por cima depois na hora que ele tiver fermentado pessoal você pega um palitinho e faz uns furinhos neles assim espaçado, tá? sobre todo o pão aproximadamente cinco furinhos com palito dando aí a característica do pãozinho de rabanada depois de assados eles ficaram assim pessoal olha que maravilha como o forno de casa não tem aquele vapor do forno aí industrial eu coloco uma vasilinha no começo com um pouquinho d'água, tá? mas aí ele demora para dourar você deixa aí aproximadamente dez minutinhos depois você tira tá? para que o seu pão dê uma douradinha e fique bonitinho tá? e aí já está pronto o seu pão de rabanada é só esperar esfriar já pode cortar e começar a fazer a sua rabanada ok? tá aí pessoal mas esse vídeo espero que vocês gostem gostando deixa o joinha para mim que é muito importante para o canal se puderem compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse eu agradeço qualquer dúvida vai lá no comentário é só perguntar que eu vou estar respondendo para vocês ok? um abraço para todos um beijo e até mais e aí Obrigado.